E aí pessoal, a gente está aqui na primeira corrida nossa, representando o Brasil da corrida DJ de bar aqui. Segue com a gente que a gente vai mostrar os pontos mais lindos dessa corrida para vocês, tá? Quem sabe vocês vão correr aqui com a gente um dia. Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.